Calma little baby, seu cabelo eu puxo com força Toma um troco demais, e eu faço essa garota descer pra mim Mas te digo que as vezes, as neuroses batem a sombra E o nosso momento, cai no esquecimento E eu somo no fim, claro pode me pedir o que quiser Se tu merecer, claro que eu vou te dar Você na posição e na ponta do pé Seguro o cabelo pela minha mão Menino até tento te levar a sério E você sempre me engana Mas é que eu gosto desse seu mistério E quando eu gosto 10k no meu cartão Black, tira foto com a minha preta e com meus cordão Flash, com alguns k na minha conta mas me sinto bem Moleque, nunca que eu ando sozinho do meu lado Tem mais um sete, tem mais um sete Calma little baby, seu cabelo eu puxo com força Toma um troco demais, e eu faço essa garota descer pra mim Mas te digo que as vezes, as neuroses batem a sombra E o nosso momento, cai no esquecimento E eu somo no fim Já nem sei quanto money tem dentro da minha bag bag da Dior Pode descer, Rony Sei que na boca dela, ela fede verde pra derramar Já nem sei quanto tempo que ela tá por cima Mas assim tá bem melhor Já nem sei se na sua vida fui bom o bastante Ou se fui o pior Mas, mas, mas eu quero que você me fale Que se fui eu, quem foi que te deixou na vibe Mas, mas, mas eu quero que você me fale Se fui eu, quem foi que te deixou na vibe Calma little baby, seu cabelo eu puxo com força Toma um troco demais, e eu faço essa garota descer pra mim Mas te digo que as vezes, as neuroses batem a sombra E o nosso momento, cai no esquecimento E eu somo no fim Yeah, yeah, oh, ah, yeah, 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 yeah Daqui, ah